Não faz assim, eu sei que é de errado Me sinto culpado por te machucar Olha pra mim, eu sou um ser humano Como qualquer outro, tenho o direito de errar A distância entre a gente me fez entender Se um dia eu já fui feliz foi com você Sei que eu demorei pra acordar Que talvez você nem vai voltar Mas eu quero falar Sem você aqui perdeu a graça Tô tarde de mim tá com você Sem você aqui eu não sou nada Sem você eu não sei o que fazer Sem você aqui eu tô me perdendo Vem me resgatar Volta enquanto é tempo Sem você aqui Tô doendo tanto Eu já jurei demais Vivo te esperando Sem você aqui 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 A distância entre a gente me fez entender Se um dia eu já fui feliz foi com você Sei que eu demorei pra acordar Que talvez você nem vai voltar Sem você pra acordar Sei que eu não sei ver que eu má Sem você aqui, tá doendo tanto Eu já chorei demais, vivo te esperando Sem você aqui, eu tô me persegindo Vem me resgatar Volta enquanto é tempo Sem você aqui, tá doendo tanto Já chorei demais, vivo te esperando